Pronto, depois de feito todo aquele procedimento Ela já vem para uma mesa de colagem Tá certo? E vai ficar nessa forma aqui Você vai prender as laterais Todinha com um palito Tá certo? E vai recortá-la Mas sempre deixe essa lateral aqui Maior, por quê? Porque é daqui que você vai puxar e fazer com que ela se estique Certo? Você prende primeiramente essa parte de cá Certo? E essa parte de cá Por quê? Porque essa daqui vai esticar a parte da largura Certo? E essa daqui é a parte do comprimento Depois que você esticou primeiramente essa parte aqui da largura da tampa Você vai prendê-la Certo? E vai deixar ela assim Dessa forma, bem esticadinha Não precisa ser tão esticada não, porque é impossível ficar Ok? Mas o trabalho é esse aqui mesmo Esticou Prende imediatamente Certo? Não puxa muito que é para não quebrar o isopor e nem se desprender E aqui você pode deixar solto Certo? Você primeiro vai colar essa parte aqui Já está aqui a máquina Estou deixando ela esquentar bastante Você primeiro vai colar essa parte aqui E essa parte aqui Certo? Colou ela Colou ela você vai vir para cá Colou aqui Por fim Você vai tirar todos esses palitos Certo? Vai prender aqui Ela E vai passar a cola E vai passar a cola Você vai poder recortar Essa parte preta Você recorta a parte preta E passa a cola em tudo Entendeu? Pronto Finalizou a primeira aba da tampa Pronto Pronto pessoal Agora consegui um cameraman E vamos ao trabalho Vamos lá Eu vou estar passando a cola aqui Chega mais próximo aqui Para a gente Mostrar aqui o pessoal aqui A colagem Certo? Pode pegar de cima mesmo De cima Assim Pronto Vamos lá Aí tudo que a cola vai Penetrando na fenda A cola quente Ela já vai começar a fazer O seu trabalho Mas antes de tudo A gente tem que Pronto pessoal O que eu vou estar mostrando A vocês aqui A outra fase da colagem Que é do comprimento Da Da tampa Você precisa Colocar bastante Em cada fenda Não precisa ser em excesso não Tá pessoal? Você faz só Uma carreira de cola Como aqui O comprimento é maior Você coloca Só até a metade E Pressiona Ok? Pressionou De automático Ela vai ficar De imediato Ela vai ficar colada Certo? Ainda tem um acabamento Aí você vem Com o bico mesmo Você Dá uma afastadinha Pronto Com o bico mesmo Você vai afastando Que é pra cola Unir Os isopores Feito Feito esse trabalho Aí Você vem E dá A pressão Que precisa Pronto Já foi colada Aqui As duas abas As três Melhor dizer Agora eu vou Estar cortando Aonde eu estava Ali explicando Essa parte aqui É onde Você usa Como O estico Você vai esticar Você vai tirar Aqui Os palitos Tirou os palitos? Vou colocar aqui Preso Pra poder usar Pronto Agora Você vai vir Puxando Vou colocar O primeiro Aqui E vou colocar O segundo Aqui Feito isso Pessoal Você vai poder Esticar agora O meio Pronto Esticando O meio Você já Começa A partir Para a colagem Sem muita Delonga O importante É você Colocar A cola Na fenda Pressiona Pressionou Segura Por alguns Segundos Pressionou Pressionou Pronto Agora vamos Terminar A ponta De cá Beleza Aqui pessoal Já está Depois disso Tudo Você vem Passando Cola Por cima Certo? E com a ponta Da Da máquina Como está quente Você vem Deixando ela Bem coladinha Isso Isso é só Para Unir Tá? Dar um Reforço Na união Da cola Mas aqui Não desprende Mais não Viu pessoal? Vamos tirar Aqui agora Os palitos E vamos Unir A parte De cima Pronto Trabalho concluído Certo? Agora eu vou Estar Fazendo aqui O acabamento Para vocês Verem Que é A cortagem Da tela Pronto É assim Que ela Precisa Ficar Certo? Tirar aqui Os palitos Pronto E é desse jeito Aqui Que ela tem Que ficar Tá certo? Tela pronta Bem feitinha Entendeu? E aqui A gente Termina Na sequência Beleza? Valeu Pronto Trabalho concluído Todo estelado E com a sua tampa É como eu disse Não joguem fora A parte do isopor Que vocês vão cortar Ok? Vai servir como tampa Pronto Trabalho feito E aí A parte do isopor E aí É como eu disse Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto